E aí Olha só gente, agora nessa máquina Você tem que tacar a moedinha ali Aí a moedinha cai ali embaixo E tem que derrubar essas pecinhas Cada numerozinho desse Corresponde a uma A uma quantidade de ticket O ticket vai saindo aqui Olha aí Olha quantos tickets Olha quantos tickets o Luiz está A gente está pegando mais tickets Olha quantos tickets O chão A gente virou o rei do ticket Olha isso aqui gente Olha isso A gente está aqui realizando o sonho de infância Jogando infinito Será que o Luiz vai conseguir pegar o 100? Vai Luiz Ai ali gente Tem que vir o 100 Vem o 100 Vai Luiz Vai Luiz Vai Luiz É o 100 Olha só gente Agora nessa máquina Você tem que tacar a moedinha ali Aí a moedinha cai ali embaixo E tem que derrubar essas pecinhas Cada numerozinho desse Corresponde a uma A uma quantidade de ticket O ticket vai saindo aqui Olha aí Olha quantos tickets Eu estou Olha quantos tickets o Luiz está A gente está pegando mais tickets Olha quantos de colchão A gente virou o rei do ticket Amor Olha isso aqui gente Olha isso A gente está aqui realizando o sonho de infância Jogando infinito Será que o Luiz vai conseguir pegar o 100? Vai Luiz Ai ali gente Tem que vir o 100 Vem o 100 Vai Luiz Vai Luiz Vai Luiz É o 100 O 100 veio galera O 100 veio Olha quanto ticket Olha quantos tickets Ei rainha do ticket Aê Luiz Chegou né Agora chegou Agora vamos A gente ainda tem 18 chances Então a gente tem que jogar Olha nós começamos a contar Aqui os tickets Acho que vai demorar um pouquinho Porque tem bastante E a máquina vai rápido Mas Eita senhor Ai meu Deus Partiu ticket Agora Será que não vai valer? Galera Quantos tickets Vocês acham que nós temos ao todo? Até agora 2.818 E falta aquilo ali E tem alguns aqui no meu bolso Mas Bota aí Olha galera Agora a gente pode pegar Alguma coisa assim Daqui ó Tá vendo? Esse aqui é 30 Mas aqui a gente tem 3 mil Tickets Então dá pra pegar uma coisa assim Ó 900 Daí 1700 O Luiz tá querendo pegar aquela bolinha ali De 3 mil O que vocês acham da bolinha? Gostam da bolinha? Eu queria a sirene Mas a sirene é 5 mil Enfim Vamos decidir aqui Mas como é? Gente Nós não conseguimos pegar aquele globo Aí a gente voltou Jogou mais Pra ter mais ticket E conseguimos pegar esse LED De mensagem E também Essa luz Que é abaladinha E também Nossa Isso aqui é outra coisa Skittles E um pirulito e bala Gente Só isso mesmo Deu pra quase nada Tava tudo inflacionado Tava tudo muito caro Cadê a bala? Não Gente Não é isso Pirulito e bala Check Foi isso Que ele o tempo todo Jogando um monte de ticket Parabéns para nós Mas acho que isso aqui Deve ser legal Acho que isso aqui é maneiro